Dando prosseguimento ao detonado aqui, ao tutorial, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas e tirar algumas outras dúvidas Principalmente a respeito das diferenças dessa DLC dos Vikings, pros outros modos de jogo né Todos os modos do Kingdom King Crowns, eles tem umas diferenças O modo, por exemplo, o modo dos japoneses, tem umas unidades que são diferenciadas Mas a questão toda é que o cerne do jogo, o esqueleto do jogo, ele se mantém sempre mais ou menos do mesmo jeito Essa DLC dos Vikings mudou muita coisa Inclusive, eu entendi uma parada a respeito dessa DLC, que ela é um pouquinho diferente das outras Um pouquinho não, ela é bastante diferente das outras formas de jogo, como eu já disse E aqui eu tive que adotar uma estratégia diferenciada Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu fiz É que se nas outras, se nos outros modos do Kingdom Two Crowns Eu não tenho tanta pressa pra subir os três primeiros níveis do meu assentamento Aqui eu recomendo a vocês, foquem não em expansão lateral Mas foquem nos três primeiros níveis do assentamento E não só isso, mas principalmente vocês vão focar nesses três primeiros níveis do assentamento Por conta dos fazendeiros Porque é só no terceiro nível do assentamento que você passa a ter a opção de ter fazendeiros E esse modo de jogo vocês vão precisar demais das moedas que os fazendeiros vão trazer pro reinado de vocês Um outro ponto bastante diferente, que eu achei super interessante É que o cobrador de impostos, nesse modo dos Vikings Ele sai num período bem pequeno do dia Então você tem que, assim que ele sair Vocês vão ter que aproveitar pra poder depositar as moedas Pra ter aquela reserva de riquezas no reinado Se nos outros modos o cobrador de impostos, assim que o dia amanhece, mais ou menos Ele sai e fica disponível na área externa E quando começa a anoitecer, ele volta pra dentro da casa Aqui nesse modo dos Vikings Ele sai, fica pouco tempo e depois ele já retorna pra área interna Ah, mas isso é ruim ou é bom? Então, eu achei no início que isso era ruim Só que a diferença é que os outros cobradores de impostos Eles aceitam um limite máximo São, tem ganado, entre 8 e 10 moedas de ouro E aí eles não pegam mais moedas Eles tem que depositar Depois eles voltam, você pode entregar mais 10 moedas pra eles Nesse modo aqui Você já pode entregar, se não me engano, 15 a 20 moedas De uma vez, se entrega rapidinho Praticamente esvazia teu saco de moedas E ele acumula tudo dentro do castelinho Dentro da casa principal Agora, você pode fazer isso muito rápido Porque ele recolhe muito rápido também Então ele fica menos tempo do lado externo Mas ele é muito mais ágil Eu achei isso legal Eu achei isso muito legal Pra eu progredir Pra eu progredir nesse jogo Porque eu tive que começar uma campanha novamente Devido a um bug no design Não foi nem um bug no jogo Foi um bug no design Um erro no design Então essa é a minha segunda tentativa E eu percebi que eu precisava ter os fazendeiros Agora, tem uma parada Que é essencial Pra que você possa progredir pra ilha 3 Pra ilha 4 Enfim, pra que você possa finalizar essa DLC Tem duas coisas que você vai precisar A primeira E a mais essencial de todas É o upgrade Da flecha de prata Sem esse upgrade Vai ser muito difícil Muito, muito, muito difícil mesmo Porque tem uma diferença Na DLC Quer dizer Dentre as inúmeras diferenças Da DLC dos Vikings Pros outros modos de jogo É que nessa DLC Você não tem um upgrade de pedra E você não tem um upgrade de ferro Você tem, na verdade O nível 2 de madeira E se eu não me engano O nível 3 de madeira Mas continua sendo madeira E a forma que eles bolaram o design Desse jogo É justamente pra que o seu assentamento Seja invadido inúmeras vezes Por que que eu tô dizendo isso? Existe uma casa específica nessa DLC Que é uma casa de escudos E quem tá jogando nessa DLC Já deve ter visto essa casa E não entendeu direito Pra que que esses escudos servem Quando você E você pode mandar fazer Acho que 15 escudos de uma vez E você vai ver Que os seus arqueiros Os seus construtores Eles vão pegar os escudos E vão colocar nas costas Ah, mas pra que isso? Esse jogo sabendo Que o seu assentamento Vai ser invadido várias vezes Então ele bolou uma forma De você não ter que toda hora Ficar perdendo os seus membros E ter que recrutar tudo de novo E essa maneira de você Dar uma segurança a mais É com os escudos E a hora que a muralha cair E os inimigos começarem a invadir Desses 10 que tem o escudo Ou 15 ou 20 Não importa 5 5 Vão ficar na frente Fazendo uma espécie de barreira Dando tempo pra que Todos os outros Fujam pra próxima muralha Mais próxima E se escondam atrás dela E esses que estão com os escudos Fazendo essa parede Eles vão recuando devagar E os bichos Não conseguem Atacá-los Da mesma maneira Que aqueles que não tem escudo Por exemplo Lembra do filme 300? Quando os caras Fazem uma parede de escudo É parecido com aquilo É uma É um rascunho daquilo Uma caricatura daquilo Bem interessante Vocês também devem ter se perguntado Pra que que serve A estátua de madeira De um viking Uma estátua de madeira De um viking gigante Que fica no limite Da muralha mais externa Pra que que serve essa estátua? Você pode jogar uma moeda Nessa estátua Não sei se vocês perceberam Quando vocês jogam Um construtor Vai pegar um escudo E um machado Acompanhado de mais um guerreiro E eles vão ficar No limite externo Do seu assentamento Protegendo A muralha de madeira Inicialmente Eles são a primeira barreira Antes da muralha de madeira E serve pra isso Essa estátua viking Serve pra isso Pra você botar um guerreiro Berserk Se você preferir assim Do lado logo assim Ao lado externo Na muralha Mais limite Na última muralha No limite Entre Entre a selva E o seu reinado Ele vai ficar ali Na última parede Do lado externo E pra finalizar aqui Essa parte do tutorial detonado Eu queria Eu queria na verdade Fazer uma correção Foi até Uma pessoa que deixou Um comentário Me corrigindo Aliás A pessoa que falou Estava certo Porque Me perguntaram Se quando você Abre o jogo Se é possível Escolher Um monarca Diferente E eu falei Que não Que era aleatório Mas tem sim Você pode escolher Se você começar Com o rei ou a rainha Na hora que está Naquele loading Que aparece O monarca Em cima do cavalo E o resto da tela É tudo preto Se você ficar apertando O botão Caso É no meu controle É o botão A No teclado Eu não sei Mas se você Ficar apertando O botão É o mesmo botão Que você usa Pra dar comandos Pra liberar a moeda Se você quiser jogar A moeda no chão É essa tecla Se você ficar apertando Vai mudando De monarca A rei Ou rainha E muda também As cores A cor do cabelo A cor da roupa E tal Então é possível Sim mudar Estou me corrigindo Aqui Depois que o jogo Começar Aí você decide Qual vai ser O teu emblema Qual vai ser A tua flâmula O teu símbolo Aí você escolhe As cores Escolhe Enfim Isso daí Depois que o jogo Começar Você aperta o menu O botão de pausa Pra entrar no menu E lá você muda Isso aí Mas pra escolher Um rei Ou uma rainha E as cores Dá pra fazer isso Na tela de loader Só que é bem rápido Você tem que ser rápido Tem que ser muito rápido Porque aquela tela de loader Não dura muito tempo Tranquilo? Mas dá pra mudar sim Obrigado pra quem Mandou mensagem Corrigindo Então é isso Eu vou Mostrando aqui pra vocês A nova estratégia Que eu adotei E eu tô a caminho Da terceira ilha E já vou adiantar Um pequeno spoiler Aqui do que aconteceu Comigo Quando eu cheguei Na terceira ilha Eu perdi o meu reinado Cheguei na terceira ilha Eu fui preparado E perdi meu reinado Porque o jogo é difícil Aí eu tive que voltar Pra primeira ilha Tô me fortalecendo Mais ainda Eu perdi meu cachorrinho Também Eu perdi o ermitão Da cervejaria Eu perdi muita coisa Mas a parada é essa Eu voltei pra primeira ilha E tô me fortalecendo E vou voltar Vou tentar voltar Pra terceira Dessa vez mais forte Já com ruínas Do que eu consegui fazer Aí eu só vou restaurar As ruínas Então eu vou ter Uma certa vantagem Pra poder me preparar Pra me estabelecer Bem na primeira ilha Pra tentar ir Para a quarta ilha E enfim A caminho Do fechamento Dessa DLC Pra zerar Essa DLC E poder passar Mais dicas Pra vocês Tô encerrando O tutorial aqui Por enquanto Mas espero ter ajudado Com essas dicas Vamos que vamos Pessoal Deus abençoe E até o próximo vídeo Essa DLC é boa Essa DLC Tá muito maneiro Tá valendo a pena Se você gosta desse jogo Você vai curtir Essa DLC E se você ainda Não tem esse jogo Mas você tá Me assistindo aqui A jogar E tá na dúvida Tá interessado Esse jogo é bom Esse jogo é bom Você não quer comprar DLC Compre o jogo base Compre o jogo base Que ele vem com Quatro modos diferentes Ou três Acho que são três E você vai curtir Você vai curtir Porque é bom pra caramba Valeu pessoal E você vai curtir Tchau.